...muito grande. E existia um quadro chamado Brincadeiras à Paz. Ai, mas, mas... ...a Brasil. Nós, uma fulatina que nós fizemos um pouquinho, cara. Muito pouquinho, muito mais! A maioria dos artistas colocaram. Isso é um programa onde nós convidávamos os artistas, levávamos até o nosso estúdio e dizia assim, olha, nós vamos entrar ao vivo, ao vivo, com algum país da América do Sul, entendeu? Aí as pessoas ficavam ok, né? Ali, sentadas, não sabiam que tinha um programa na Argentina, tava um programa na Espanha, não sei o quê. Todo mundo paz, esperando na boa. A pessoa quer liberdade. Claro. E ficava tudo. Não, o Reinaldo... Não, agora que o menino do moderninho me lembra de uma coisa, que o Reinaldo... Que é o Reinaldo? Que é o meu amigo, viu, moderninho? Aquele teu amigo, o Reinaldo? É, ele entrava em todas. É. Ele era coreógico. Um dia, um dia, lembra, Júnior? Um dia a gente entrou, cara, a gente não tava mais aguentando o Reinaldo, todas ele queria aparecer. Deixa eu enxergar, ó. Olha no reino. Eu vi, eu vi, foi com o Silvinho, eu vi. Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? O Reinaldo? Júnior, vem cá. Tudo bem, moderninho? Tudo bem, moderninho? Aí... Cabeção! Peraí, lá. Fechou no ponto fraco do moderninho. Olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esse quadro era muito legal, as pessoas não sabiam o que tava acontecendo e a gente dizia pra olhar pro monitor e que tava ao vivo, então as pessoas viam uma imagem que não era o que realmente vocês vão ver agora, né, na sua cortada, assim. Aí a pessoa que tava ali, a Angel, numa cara de pau, aliás, eu com uma cara de pau, a Angel com uma cara da produção toda, assim, segura que nós estamos ao vivo, continua. Aí a cadeira esquentava, a gente não caía. Pegava fogo, tudo, tudo, tudo. Tudo que acontecia, era muito maneiro. Nosso primeiro Canta Brasil foi a Sandra de Saga. Coitada! Coitada! Não, ela falou um palavrão. Aí entrou aquele bi, você entrou? Não, eu vejo que eu vi. Aí, eu vejo que eu vi. Não, tinha gente que olhava pra mim, assim, olha, vocês não sabiam o que eu vi, vocês não sabiam o que eu vi, vocês não sabiam o que eu vi, muito legal. Vocês vão ver um só Canta Brasil, mas depois, com o tempo, nós vamos mostrar mais Canta Brasil, mais Brincadeiras à Paz. Mas vale a pena ver de novo mesmo, Sandra de Saga, o nosso primeiro Canta Brasil, brincadeiras à Paz, que nós vamos ver agora, hein? Vamos lá, que tem tudo a ver. Doze anos de sucesso. Oi, gente! Bom dia pra todo mundo. Olha, hoje eu tô muito feliz porque com o Xuxa Parque vamos poder unir o Brasil com outros países. através do Canta Brasil. Olha, eu tenho viajado por muitos, mas por muitos países. Eu estive agora na Venezuela e as pessoas lá, os venezuelanos, são fantásticos. E eles gostam muito dos artistas brasileiros, eles são fanáticos pela música brasileira. E é claro, né, que hoje nós vamos falar direto com a Tele 2 da Venezuela, pra mais de 20 milhões de pessoas. Eles estarão assistindo a gente. Olá, Júlia. Oi. Fica dentro de 1, nós entramos com o sinal da Tele 2 da Venezuela. Ok. 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 Vocês estão agora recebendo as nossas imagens por via satélite, ao vivo. Isto aqui tá ficando bom demais. É o Xuxa Parque Canta Brasil. E é claro que nós vamos receber uma super cantora que tem uma voz incrível, incrível. E eu tenho certeza que todos vocês da Venezuela e não só aqui do Brasil vão cantar com Sandra e não só aqui do Brasil vão cantar com o Brasil. Oi, Sandra. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, graças a Deus. Sandra, você sabia que a tua música, as suas canções chegam a todas as pessoas da América do Sul? Eu não sabia, não sabia que chegava assim, quer dizer, pessoas dizem, não, toca lá, toca lá, o pessoal conhece, mas eu não sabia que chegava assim tão legal. Porque agora tu vai falar diretamente com o nosso correspondente, chama a Barbie, a gente chama ela de Barbie, tá? E ela vai falar isso pra você. Barbie, você me escuta legal? Oi, Júlia, estou te escutando perfeitamente. Aqui em Tenedor de Venezuela, estamos todos muito ansiosos para poder ver você. E você só está escutando, você não está recebendo as nossas imagens ainda, Barbie? A imagem não, mas o som está chegando bem forte e claro. Barbie, conta um pouquinho aqui pra gente, eu estou aqui já com a Sandra de Sá do meu lado, a cantora brasileira, onde todo mundo já conhece a sua voz, e agora vamos poder ver a imagem dela aqui no Canta Brasil, que também vai ter uma performance. Ela vai cantar pra gente as suas músicas brasileiras, onde tem um ritmo muito brasileiro. Mas antes disso, eu gostaria de saber se você já tem alguma pergunta pra Sandra de Sá. Eu estava pensando, você tem uma segunda pergunta? Oi, Júlia, nós temos uma pergunta que é, quando ela pensa a vir pra visitar a nossa Venezuela? Olha, o mais breve possível, né? Eu estou fazendo um projeto agora, eu estou em estúdio, fazendo um projeto lindo só com os punks, com música balançada, um disco altamente dançante. E eu pretendo a partir do ano que vem começar essa carreira internacional e começar aqui pela nossa área. Que legal! Que legal! Atenção, estamos no ar com a Tere 2 da Júlia Azuel. Atenção, estamos no ar com a Tere 2 da Júlia Azuel. Atenção, estamos no ar com a Tere 2 da Júlia Azuel. Atenção, estamos no ar com a Tere 2 da Júlia Azuel. Atenção, estamos no ar com a Tere 2 da Júlia Azuel. Atenção, estamos no ar com a Tere 2 da Júlia Azuel. Atenção, estamos no ar com a Tere 2 da Júlia Azuel. Atenção, estamos no ar com a Tere 2 da Júlia Azuel. Atenção, estamos no ar com a Tere 2 da Júlia Azuel. Atenção, estamos no ar com a Tere 2 da Júlia Azuel. Atenção, estamos no ar com a Tere 2 da Júlia Azuel. Atenção, estamos no ar com a Tere 2 da Júlia Azuel. É difícil pra mim Toma por cima, mas de novo A vida é feita pra quem sabe arriscar Toma por cima, eu não vou A vida é feita pra quem sabe ganhar Dô, 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 a roda Cristina Dô, 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 a roda Cristina Dô, 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 a roda Cristina Nem sempre a vida é como a gente quer Às vezes faz sorrir, às vezes faz chorar Mas se a canto eu escurregar Eu sei me levantar Não vou ficar assim Mas se ficar difícil pra mim Tô bom por cima de novo A vida é feita pra quem sabe arriscar Tô bom por cima, eu não vou A vida é feita pra quem sabe ganhar Tô bom por cima de novo A vida é feita pra quem sabe arriscar Tô bom por cima, eu não vou A vida é feita pra quem sabe ganhar Tô bom por cima de novo A vida é feita pra quem sabe arriscar Tô bom por cima de novo Tô bom por cima de novo Barbie, Barbie, oi Desculpa, nós tivemos alguns problemas aqui Já que o programa, depois de um tempão Voltei, retornei à televisão Eu acho que a minha equipe também A gente tá se ajustando às coisas daqui Mas como a Sandra de Saia é uma profissional muito grande Conseguiu passar a música Eu quero saber se vocês Quero saber se vocês receberam bem as imagens O que a gente gostaria aqui do pessoal, toda a equipe Até pedir desculpa por alguns probleminhas que tiveram Tá tudo bem aí? Porque pra nós, Fucha chegou tudo legal aqui Tudo legal, a transmissão foi excelente Muito obrigado, muito obrigado Um aplauso aqui, por favor, para a Sandra Desde a primeira, muito obrigado É, Barbie, eu gostaria já de deixar então aqui o recado Prepararam o corpo? É que a gente compreendeu o corpo aqui Tudo legal Onde tá você? Onde tá você? Barbie, eu gostaria de saber se tá todo mundo Se agora aqui, todos os 20 milhões que receberam a nossa imagem A gente se pode agora receber o saludo da Sandra de Saia De todo mundo aqui da nossa equipe Estão preparados pro nosso tchau E também convidar vocês pro próximo Canta Brasil Ok, ok, Fucha, tudo bem aqui E nós mandamos um beijo muito grande pra você E muito obrigada por essa transmissão via satélite com você Ok, tchau, Barbie, tchau Tchau, tchau Tá bom? Olha aqui, gente, como é que eu tô, olha aqui Ai, cara, que isso, meu Deus do céu Você não fez nada, por que vocês não fecharam na cara dela Como eu falei? Porra, olha aqui, ó Por que que a câmera não fechou na hora? Não, agora, peraí, gente Para de brigar agora, para de brigar Caralho, você tá deixando a palavra nervosa Não, tá limpo Ao vivo, cara, ao vivo Como é que a gente vai... Não, e o pior é que eu tava sentada ali Começou a esquentar ali, cara Tava nervoso da nada Não, cara, isso é um bicho Chega, vou ver, chega, chega Acabou, acabou, já foi Ao vivo, já foi Acabou, acabou, ok? Não, mas tava mais aberto, cara Eu falava fecha mais Eu prazer os negócios cairam Não tem como Ai, não, cadê? Tá tudo certo, tá tudo certo Olha só como é que eu fiquei, meu Tá tudo certo Então, Sandra, deixa eu fazer só um pouquinho Não, pior que eu tava sentada ali Começou a esquentar, cara Câmera 4, câmera 4 Sandra, bem-vinda As brincadeiras à parte Manda um beijo pro Tico Manda um beijo pro Tico Tico, tô viva, meu filho Olha, de qualquer jeito Naquele dia Eu senti algo estranho no ar A gente sempre acha algo estranho A gente sempre sente E como mulher ainda, né Que não é que já tenha sentido sentido Eu achei umas coisas assim Meio estranhas Mas eu nunca fui de questionar muitas coisas Quando eu sentei naquele banquinho lá Que tava quente Para caramba Eu já comecei a ficar assim Pensando que algo estranho Isso tá acontecendo realmente Ou é o astral O que é que tá pegando Aí começou a falar A menina comigo Que não sei se era da Venezuela Da Colômbia Dizendo que era da Venezuela Da Colômbia Eu nunca tive notícia De ter trabalho nenhum lá Ter feito nada lá E sinceramente Fiquei até feliz Fiquei, fiquei Olha só Que monga Feliz Pô, legal Tá rolando lá Então E de repente Começou a dar um certo choque Na cadeira Umas coisas assim Negócio esquentando Esquentando Até aí Dava pra segurar Aí quando eu comecei a cantar E começou a despencar tudo A pegar fogo A explodir tudo Cara, eu entrei num pânico Num pânico Mas engraçado O que pintava mais na minha cabeça Era tipo assim Eu não posso vacilar Porque se eu não me engano Era a Angel A Angel que tava com aquela Com a plaqueta lá Não Fica firme Não sei o que Eu falei Bom, não vou estragar o lance Da galera Se estão falando que eu ficar firme É porque tá tudo certo Mas eu tive muito medo Eu acho que vocês vendo Vendo Revendo, né Vai ver meu olho arregalado Cheio de medo E eu cheguei E foi legal Foi um aprendizado bom Que eu cheguei a uma conclusão Quanto mais você quer disfarçar Pior o mico Gente Quando vocês quiserem disfarçar alguma coisa A melhor coisa é o seguinte Não disfarçar Porque o mico É pior Mas de qualquer jeito Foi divertido Foi legal E se pintar outra De repente eu caio Mas vou cair com a maior alegria Que tá no meio de amigos Da galera toda Um beijão pra Marlene Um beijão pra galera toda Da Xuxa E é o seguinte Eu treinei pra falar isso junto Xuxa e Sacha Ah, treinei e deu certo Tava terrível pra falar Xuxa e Sacha junto Beijão pra vocês duas Que assim Que a vida de vocês Seja repleta de felicidade De coisas boas De muito aprendizado De muita compreensão Um beijo pra vocês duas E até a próxima A gente vai se ver Tchau Ai que legal Um beijo Sandra Um beijo da faixa também Viu Mandeirinho Vai Vai Chico Vai Chico Vai Chico Vai Chico Vai Chico Olha Sandra Adoramos o seu mico É legal Eu vou me lembrar disso Quando tiver que disfarçar Não disfarça Cai mesmo nessa Mas olha Obrigada por sua participação E lembrando a todos vocês Galera Que o nosso Canta Brasil Nós fizemos nove Nove foram lá Vocês já viram um Vai mostrar todos? A gente de repente mostra Mais uns dois, três Não sei Se vocês estiverem assim Se vocês escreverem pra gente Ligarem pra gente Mandarem e-mail, fax Falando que querem ver Tudo bem Nós vamos colocar todos os nove Vocês é que mandam Tá? Mas escrevam em telefone Rapidamente Porque nós precisamos saber O que vocês querem ver Aqui no nosso programa Tá legal? Então agora A gente vai fazer Uma pequena pausa Vem aqui O que você quer? No banheiro? É, né? Quer? Não, eu preciso dar de mamar Oh, querido Vamos fazer uma pequena pausa Pra nós voltamos com mais Mais Para relembrar Para recordar Porque são doze anos De muito sucesso De show Da Xuxa De Xuxa Parque De Xuxa Hits É, de Xuxa De Xuxa no ar E olha o Jorginho aí Supermouse e os Gatos Malvados Era uma vez Um bando de ratinhos Que tinham ficado isolados Numa cabana